Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. A polícia já abriu inquérito para apurar as circunstâncias que envolvem a morte de duas crianças que se afogaram na piscina de um clube aqui em BH. O local não tinha salva-vidas. Está internada em estado grave uma criança que caiu de um brinquedo inflável na esplanada do Mineirão na noite de ontem. O menino brincava em um escorregador que teria tombado por causa de uma rajada de vento. Sobe para 20 o número de mortes por febre amarela em Minas e pelo menos 94 cidades do estado estão em estado de emergência. Belo Horizonte foi a primeira capital a adotar essa medida. A partir de amanhã, visitantes de Inhotim terão que mostrar o cartão de vacinação atualizado. Outro parque foi fechado em Minas por causa do surto de febre amarela. Mas um ônibus foi incendiado aqui na capital e hoje um motorista perdeu o controle do carro dentro de uma garagem e caiu de cerca de 10 metros de altura. A polícia prendeu dois jovens suspeitos de roubar vários motoristas que trabalham com transporte de passageiros por aplicativo. Eleições 2018, fomos às ruas para saber o que o Belo Horizontino está planejando fazer nas urnas em outubro. Será que as pessoas ainda esperam o salvador da pátria? E no futebol, a América fica no empate com a URT. O Atlético goleia o democrata de governador Valadares e o Cruzeiro fica no 0x0 contra a Caldense. E na reta final dos preparativos para o carnaval, bares e restaurantes estão criando pratos especiais para o folião. E fomos visitar a exposição File, muito aguardada, que trouxe para BH a chance dos visitantes interagirem com a arte de uma forma inusitada. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Está internada em estado grave uma criança de 10 anos que caiu de um brinquedo inflável na esplanada do Mineirão na noite desse domingo. O menino estava em um escorregador que tombou depois de uma rajada de vento. Nós vamos agora para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem as informações sobre esse caso. Boa noite, Luciana. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Uma perícia feita na manhã de hoje lá no local vai apontar o que realmente causou o acidente com a criança de 10 anos. Os testemunhas relataram que uma rajada de vento teria levantado o brinquedo inflável, um escorregador, e a criança então despencou de uma altura de 10 metros. O menino está internado em estado grave no hospital de pronto-socorro João XXIII. Ele teve traumatismo crâniano e coágulo no pulmão. Em nota, o parque responsável pela instalação desse brinquedo, que é o Funny Planet, disse que não só o escorregador, mas todos os demais brinquedos estão com as autorizações de acordo com o que exige a legislação. Representantes do estádio do Mineirão também se manifestaram, dizendo que se solidarizam com a família e que estão dispostos a todo tipo de apoio. A gente vai precisar entender melhor o que aconteceu, né, Luciana? Vamos aguardar a perícia. É isso aí. Bom, gente, a repórter Luciana Viana também acompanhou hoje mais uma notícia sobre o segundo ônibus incendiado aqui na capital neste ano. No final do ano passado, você vai se lembrar aí, houve uma sequência de crimes que destruiu vários coletivos e, dessa vez, quatro menores teriam ateado fogo no coletivo da linha 617, que liga o bairro Piratininga, na região de Venda Nova, à estação Pampulha do Moff. Luciana, quais são os detalhes desse novo atentado aqui em BH? Pois é, Inácia, a polícia continua com as buscas aos quatro adolescentes que teriam ateado fogo neste ônibus na noite de ontem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido nessa ação criminosa. Este já é o segundo coletivo incendiado em Belo Horizonte só este ano. No fim do ano passado, oito coletivos foram incendiados. Em um deles, um bilhete foi encontrado e, neste bilhete, detentos de uma penitenciária aqui na região metropolitana protestavam contra os maus-tratos, enfim, nesta penitenciária. Agora, a polícia criou uma força-tarefa para investigar essa situação. Até o momento, ninguém foi preso. A gente também acompanha de perto e traz para o nosso telespectador. Ok, obrigada, Luciana. Obrigada, Luciana. Os ocupantes do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos diversos e encaminhados ao Hospital João XXIII. A polícia civil prendeu de forma preventiva dois jovens de 18 anos suspeitos de roubar motoristas que trabalham com transporte de passageiros por aplicativo, isso aqui na capital. Com eles foram apreendidos uma arma de fogo falsa, além de relógios, carteiras e documentos que deveriam pertencer às vítimas. Igor Gonçalves Batista e Kennedy Júnior dos Santos, ambos com 18 anos completados há pouco tempo, são apontados pela polícia como assaltantes de motoristas de aplicativo. Só entre setembro e dezembro são quatro vítimas identificadas. Na casa de Kennedy, a polícia prendeu relógios, celulares, carteiras das vítimas, entre outros objetos e ainda a réplica de uma pistola. Igor, que até então não tinha passagens pela polícia, nega a participação e diz que está preso por causa de uma foto postada nas redes sociais ao lado de Kennedy, que já tem passagens quando menor de idade. Selecionavam a região da Raja, o Hospital Mato Tereza, como destino final e durante o percurso anunciavam um assalto, portando uma arma de fogo, sempre em direção à cabeça desse motorista. Após subtrair todos os pertences da vítima, eles evadiam o sentido Morro das Pedras. A polícia segue com as investigações para a identificação de um possível terceiro suspeito e acredita que outras vítimas possam aparecer. E agora a gente muda de assunto falando de febre amarela. Pelo menos 94 cidades de Minas Gerais estão em estado de emergência por causa da doença. Belo Horizonte é a primeira capital do país a adotar essa medida que permite, por exemplo, a compra de materiais sem licitação e o pagamento de horas extras aos profissionais de saúde. Já são 20 pessoas que perderam a vida aqui no estado infectadas pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. No sábado, filas se formaram em postos de saúde da capital que foram abertos para facilitar para quem não consegue se vacinar durante a semana. Os postos de saúde de Belo Horizonte passaram o dia lotados e com filas. Hoje é um dia de folga, estava aqui perto, decidi parar e já aproveitar e imunizar de uma vez. Não tive tempo, eu tive que correr e ficar nessa fila enorme, né? Minha senha ainda é 93, já tem mais de uma hora que eu estou aqui, mas eu prefiro esperar. A gente trabalha e a gente estava observando que as filas estavam enormes, então com a abertura dos postos até as 5 da tarde, facilita a gente que trabalha o dia a dia, né? O surto de febre amarela que hoje atinge boa parte da região sudeste começou em Minas Gerais, na virada de 2016 para 2017. Desde então, campanhas de vacinação foram convocadas para imunizar a população. Agora, o governo do estado decretou situação de emergência em 94 cidades mineiras, entre a Grande Belo Horizonte, a região central do estado e a Zona da Mata. Belo Horizonte é a primeira capital do país a adotar essa medida por causa da doença. O decreto de emergência vale por 180 dias e é uma medida administrativa que permite a compra de materiais sem licitação e o pagamento de horas extras aos profissionais de saúde. O objetivo é otimizar a vacinação nas áreas de surto. A importância é a prevenção, já que nós estamos atravessando uma fase difícil aqui, com esse monte de casos aqui, principalmente Belo Horizonte, São Paulo e Minas Gerais, tem prioridade nessa questão da febre amarela. E até notícias de pessoas que não se vacinaram e acabaram morrendo, então tem que prevenir. Como as campanhas de vacinação do ano passado atingiram as metas de imunização, o Ministério da Saúde não incluiu Minas Gerais na campanha que vai usar doses fracionadas. As vacinas diluídas só serão distribuídas em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. O Instituto Inhotim, que fica em Brumadinho, na Grande BH, começa a exigir a partir de amanhã que o visitante comprove que já foi vacinado contra a febre amarela. Um dos museus mais visitados do país já adotou outras medidas de proteção depois que duas mortes pela doença foram registradas no município de Brumadinho. Quem chega ao Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, encontra repelentes logo na entrada. Este grupo veio do Ceará. Já foi todo mundo vacinado, mas tem que ter o repelente. A gente fica mais seguro, se sente mais seguro. Passamos repelente em casa, mas quando chegamos aqui repusemos. Todos os funcionários foram imunizados contra a febre amarela. Inhotim ocupa 140 hectares no meio da mata. Segundo a direção, nenhuma carcaça de macaco foi encontrada pelas equipes que agora fazem esse monitoramento. A morte dos animais é o primeiro sinal de que o vírus está circulando. O museu está localizado na cidade de Brumadinho, a 60 quilômetros da capital mineira, onde já foram confirmados dois casos da doença com uma morte. O músico Flávio Henrique contraiu o vírus na região. Em Minas Gerais, o número de vítimas da febre amarela este ano já chega a 16. A partir de terça-feira, só poderá entrar em Inhotim o visitante que apresentar o cartão de vacinação, comprovando que foi imunizado contra a febre amarela, pelo menos 10 dias antes da visita, que é o tempo necessário para estar protegido contra o vírus. A medida vale para brasileiros e estrangeiros. As informações sobre a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação foram divulgadas nas redes sociais, no site do Instituto, nas pousadas da região, nas agências de viagens que são parceiras do Inhotim. Eu acho correto, um lugar como esse, que está realmente onde o mosquito estará, então é melhor se prevenir. Eu acho que tem que ser obrigatório o cartão para a pessoa saber que toma vacina, né? Aí acontece alguma coisa, aí fala que a culpa é do parque. Silvana já se antecipou e trouxe o cartão de vacinação da família toda. É importante para a pessoa comprovar que foi realmente vacinada e que está todo mundo prevenido. Roberto anda com a foto do cartão de vacinação no celular. A gente tem que se proteger e provar que está vacinado. Eu tinha que ter alguma coisa para provar. E o Parque Estadual do Itacolomi está com visitação suspensa. A medida foi tomada como precaução por causa do avanço do número de casos de febre amarela, segundo o Instituto Estadual de Florestas. O parque está localizado na cidade de Mariana e Ouro Preto e possui uma área de 7.500 hectares. A mesma medida de segurança já foi tomada no Parque Serra do Rolamoça, em Brumadinho, na Grande BH, desde que dois casos suspeitos foram registrados ali nas proximidades. Outro parque fechado aqui em Minas é a Estação Ecológica de Mar de Espanha, que fica na Zona da Mata, região que também teve registro de morte. O eleitor brasileiro parece que já entendeu que o salvador da pátria não existe e que é preciso escolher com critério o candidato à presidência da República. Essa foi a percepção da nossa equipe que hoje foi às ruas para saber qual será a estratégia dos belo-horizontinos para votar bem nas eleições de outubro. Demandas como saúde, educação, segurança e trabalho estão em pauta a cada eleição. Mas agora parece que o eleitorado está pensando um pouco diferente, mudando o foco para ele mesmo. O que eu gostaria realmente mesmo para essas novas eleições está aí, e que pelo menos o brasileiro parasse e pensasse bem em quem ele está votando, em quem ele está elegendo para colocar lá. Você acredita que o país ainda tem jeito? É uma questão de consciência, eu acredito, desde que a população queira mudança, né? Cabe a cada um de nós mudar a consciência para também mudar o país. Para esse cientista político, essa mudança de pensamento, ou seja, não culpar apenas os governantes, tem explicação por causa do próprio cenário que vive o quadro político do país. As pessoas entenderam que a política afeta a vida delas, né? Por que que afeta? Se você parar para pensar, desde 2014, com a crise política e econômica combinada, quem mais sofreu com tudo isso foi a população. As pessoas entenderam que se não se mobilizarem para organizar em torno de um grupo político e de ideias políticas que as beneficiem, elas serão as próprias prejudicadas. Há cerca de oito meses das eleições, o Brasil tem pelo menos 14 pré-candidatos. As projeções indicam uma disputa com muitos presidenciáveis e até o momento fica até difícil definir os nomes que estarão nas urnas. Embora tenhamos muitas opções, a gente vai acabar migrando para um cenário que, de um lado, tem a saudade do ex-presidente Lula e do seu tempo, e do outro lado, uma lógica meio, ó, que se dane, eu quero é um cara diferente, com peito, com atitude, para poder transformar e resolver os problemas do Brasil. Até a eleição, marcada para o dia 7 de outubro, partidos trabalham com prazos para atrair políticos, firmar alianças e lançar seus candidatos, na tentativa de aumentar suas chances eleitorais. As campanhas estão marcadas para começar em agosto. Quem conseguir mostrar que tem um projeto sustentável, de retomada de crescimento real, com emprego para as pessoas, associado a uma lógica de mais estabilidade, paz, né, nas grandes cidades, acho que vai conseguir atrair bem o eleitor. E veja a seguir os destaques do futebol, América e Cruzeiro empataram nas partidas do fim de semana pelo Campeonato Mineiro. Já o Atlético venceu o Democrata de Governador Valadares por 3 a 0 no Independência. Os destaques das três partidas, você confere depois do intervalo. Duas crianças, uma de três e outra de quatro anos, morreram afogadas depois que caíram em uma piscina profunda em um clube na região oeste de Belo Horizonte. No local não havia salva-vidas. As duas meninas, que eram primas, foram socorridas pelo SAMU, mas não resistiram. As duas crianças foram veladas no mesmo local. Heloísa, de quatro anos, e Alice da Silva, de três anos, eram primas e tinham passado o domingo com a família neste clube na capital mineira. Os pais se preparavam para ir embora quando elas foram encontradas desacordadas na piscina. Segundo os parentes, a direção do clube se recusou a prestar socorro. Foi os outros da rua que socorreu as meninas. Desde o começo, a gente dá para ver que aquele clube lá não tinha estrutura nenhuma. As meninas foram levadas para um batalhão da PM próximo, onde equipes do SAMU tentaram reanimá-las por quase uma hora, mas elas não resistiram. A Arena Clube Matos não tem laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e nem alvará de funcionamento da prefeitura. Segundo os vizinhos, o local funciona há pelo menos cinco anos, fica sempre lotado, principalmente nos fins de semana. Sempre sem salva-vidas. As crianças foram retiradas da piscina pelos próprios parentes. A polícia civil já abriu um inquérito para investigar o caso. Uma perícia será feita no clube e testemunhas e o dono do local serão ouvidos. Não tem salva-vida. Nunca teve. Se tivesse salva-vidas, o menino tinha morrido. Em 2013, o clube chegou a ser interditado pelos bombeiros por falta de equipamentos de segurança como extintores de incêndio, mas foi liberado após a instalação. Em Belo Horizonte, uma lei determina a obrigatoriedade da presença de salva-vidas em clubes. A prefeitura, que é responsável pela fiscalização desses estabelecimentos, confirmou que o local funcionava de maneira irregular. Além de observar a segurança oferecida pelo lugar, a orientação dos bombeiros é para que os pais tenham a máxima atenção quando as crianças estiverem na piscina. A prefeitura de Belo Horizonte esclarece que o Arena Clube Matos não possui alvará de funcionamento e que já tomou as providências cabíveis para a imediata interdição do estabelecimento. E o assunto agora é futebol. E na estreia do time titular, o Atlético deixou uma boa impressão. Goleou o democrata de governador Valadares por 3 a 0. A partida foi no Independência. Com menos de 10 minutos de partida, a rede balançou. O primeiro jogo do time titular do Atlético na temporada contou com ingredientes especiais. Estádio cheio e quatro jogadores novos em relação ao time do ano passado. E com apenas oito minutos, saiu o primeiro gol. Elias desviou a cobrança de falta para abrir o placar. Na sequência, Cazares cruzou para o estreante Roger Guedes chegar em velocidade para ampliar. 2 a 0. E por pouco, outro estreante não marcou. A finalização de Ricardo Oliveira passou raspando. Mas a tarde era de Elias, que recebeu na área para fuzilar e marcar o segundo gol dele na partida. Atlético 3 a 0, com menos de 20 minutos de jogo. O primeiro tempo poderia terminar com o placar ainda mais elástico, mas Samuel Xavier finalizou mal. Se a primeira etapa foi movimentada, a segunda foi morna, com poucas chances para ambas as equipes. O time titular do Atlético deixa uma boa impressão na partida de estreia, com velocidade e criatividade no ataque. A nossa proposta realmente é essa, de ter um time rápido, insinuante, agressivo, sabe? É tudo que nós vamos procurar desenvolver. E o Cruzeiro ficou no empate em 0 a 0 com a Caldense pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Nesse fim de semana, e quem traça os detalhes da partida é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. André, a Caldense tinha qualidade para segurar o Cruzeiro ou o Cruzeiro que não jogou bem? Acho que dá para falar das duas coisas. A Caldense é um bom time, sim. É um time que a gente pode lembrar, foi vice-campeão mineiro em 2015, a gente está vendo as imagens. É difícil enfrentar a Caldense no sul de Minas, mas não justifica, né? O Cruzeiro fez muito investimento, trouxe jogadores de nome, de peso. É o atual campeão da Copa do Brasil, criou muito pouco para uma equipe do nível do Cruzeiro. Então foi um jogo realmente pobre, poucas chances para os dois lados e o 0 a 0 foi um placar justo. Merecido, então, né? Exatamente. E ontem, gente, foi a vez do América também jogar e pegar a URT fora de casa. E em empatos de Minas, o Coelho também só conseguiu um empate. André, como é que o América se saiu ontem, então? Foi merecido esse empate? Pois é, o América até se saiu melhor no início, abriu um a zero, parecia que realmente iria vencer a URT. Nós estamos vendo aí os gols dessa partida, mas encarar a URT lá também não é tarefa fácil, não. Acho que a gente está falando aí, talvez, o URT, a Caldense e o Boa Esporte são os três times mais fortes do interior. Então são realmente jogos difíceis, foi difícil para a América e o empate também acabou sendo justo. Essas equipes estão todas na ponta da tabela. Mais jogo na quarta? Exatamente. O Cruzeiro joga em casa, o América fora, tem uma rodada movimentada. Você volta para trazer os resultados. Obrigada. E agora vamos dar um tempinho aqui nas notícias para fazer uma reflexão. E quem propõe o tema é o professor de física mais famoso do Brasil. O Pachecão quer saber se você é do tipo que leva a sério um compromisso. É. Qual é a diferença entre uma promessa e um compromisso? A promessa expressa uma intenção. O compromisso é uma promessa que vai ser mantida a todo custo. Não a todo custo, excluo naturalmente coisas ilegais e imorais. O compromisso vem do caráter e leva à convicção. Imagine, rapaz, como seria o mundo se as pessoas não cumprissem seus compromissos. O que aconteceria no relacionamento entre cônjuges, patrões e empregados, pais e filhos, alunos e professores, compradores e vendedores? Relacionamentos sem compromissos são superficiais e vazios. São de conveniência e passageiros. Nada de duradouro se cria sem compromisso. O compromisso diz, sou previsível no futuro imprevisível. Muitas pessoas confundem compromisso com aprisionamento. Isso é um engano. O compromisso não tira a liberdade. Proporciona, aliás, mais liberdade. Porque traz um sentimento de segurança. O compromisso mais importante é o que temos para com os nossos valores. Por isso é imperativo termos um bom sistema de valores. Por exemplo, se me comprometi a apoiar um político, por exemplo, que depois se envolve em roubos e crimes, devo manter meu compromisso? Claro que não, rapaz, de jeito nenhum. O compromisso conduz a relacionamentos duradouros que resistem a situações mais difíceis. Revela a personalidade de determinada pessoa e o tipo de relacionamento que ela mantém. Sugestão, cumpra sempre o que você prometeu. Fala legal. É isso aí. Bye, bye. E veja a seguir a exposição Uniarte e Tecnologia e convida visitantes a fazer parte das obras. Restaurantes, bares e botecos vão ter um cardápio especial em um circuito gastronômico que vai apresentar a BH do Carnaval também por meio dos sabores. O Carnaval virou tradição na capital mineira. Os foliões tomam conta das ruas, as fantasias dão cor e a alegria contagia quem passa por ali. Aproveitando essa grande movimentação de pessoas durante o pré-carnaval e nos quatro dias de folia, a Prefeitura, em conjunto com a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, criou um circuito gastronômico para os foliões. É, a gente tentou fazer com os bares participem da folia também de uma forma mais efetiva, né? Os bares terem pratos bacanas, terem pratos elaborados especialmente para o Carnaval. O pessoal também não pode ficar só bebendo, né? Tem que comer um pouquinho também para aguentar a folia os quatro dias. 38 bares e restaurantes participam do Carnaval Gastro. E a variedade de pratos é grande, vai desde carnes até sorvetes. Este bar que fica no bairro Santa Tereza criou o Chicken White, coxinha da asa com purê de milho e bolinho de batata doce com queijo. Maravilhoso, sabor e textura. O folião vai poder curtir o Carnaval de barriguinha cheia com esse prato aí? Não tenho dúvida. Cerveja ou destilado, o que vier junto com esse prato vai estar reforçado e comparado às maravilhas. Pensamos num prato leve, que é justamente para quem está pulando Carnaval, que tem uma disposição, um prato mais leve, né? André também experimentou e aprovou. Nossa, ele está muito saboroso. Acho que quase tudo que eles até fazem aqui, ainda mais para quem é folião, vai encher de energia, viu? Porque está bem gostoso. A gente come com os olhos, né? Viver a sensação de viajar pelo mundo sem sair do lugar ou passar por situações que você jamais viverá no dia a dia. Essa é a proposta de uma amostra que une os recursos da arte à tecnologia, de modo que os visitantes façam parte da exposição. Um dos recursos mais usados por lá são os óculos de realidade aumentada. Imagine um mundo no qual você pode subir em um balanço e viajar pelo universo em meio às estrelas. Conta para mim o que você achou. Ah, é muito divertido ter essa sensação de fora da realidade, né? A gente vive num mundo tão concreto. É legal se deparar com o abstrato às vezes. E ser esmagado por dois travesseiros enormes. Ah, gente, inexplicável. É só você participando, você sabe como é que é bom. É divertido. Eu recomendo. E até trocar de sexo para curtir uma praia deserta. Nessa que é hora eu não gostei, não. Gostou da praia, não? Eu me transformei num homem. Isso, gente, é porque você pode escolher se se transforma em um homem ou em uma mulher. Você escolheu se transformar em um homem, né? É, na realidade, transformar não, né? Se ela falasse comigo que seria ver um homem, beleza. Mas me transformar, sem chance. Essa é a proposta de uma exposição que, através de dispositivos eletrônicos, permite ao visitante uma nova experiência. O público, ele passa a ser ativo nas obras, né? Ele sai daquele lugar de só contemplar, igual se a gente tinha certo costume de contemplar o quadro, né? Na parede. E aqui o público, ele faz parte da obra. Sem o público, a obra não existe. Ele tem que interagir com ela. Ter os movimentos reduzidos, o corpo totalmente isolado do meio ambiente, como se fosse um alimento embalado a vá. Parece que suga muito, aí você fica controlando com o dedão, é legal. Esse é o grande objetivo da exposição disruptiva, que está aberta ao público até março, no CCBB, em Belo Horizonte. É justamente romper com essa ideia que a gente tem do museu tradicional, da gente vir e contemplar a obra do artista. Aqui, o visitante vai poder experimentar. Entrar no quadro, passear pela escultura, tocar e sentir. A tecnologia recria a sensação de realidade avançada. Eu vou lá que chegou minha vez agora. Viajar pelo espaço? Exatamente. Para quem tem medo de altura como eu, é surreal. Não olhei para baixo. A dica é olhar sempre para cima e não olhar para baixo, não é não? Gente, a exposição está no CCBB, que fica na Praça da Liberdade até o dia 19 de março. A entrada é de graça. O Servas, Serviço Voluntário de Assistência Social, abriu as inscrições para o Cozinha Inteligente, um curso gratuito de auxiliar de cozinha voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Serão oferecidas 20 vagas para menores de 18 anos e os interessados devem se inscrever no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que fica na Avenida Belém, número 40, no bairro Pompeia, das 9 da manhã às 2 da tarde, ou então na sede dos Servas, que fica ali na Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários, entre 9 da manhã e 5 da tarde. E devem ser apresentadas cópias do comprovante de residência, diploma ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental 1 e também identidade. O nosso Jornal Bom de Minas fica por aqui. Obrigada pela sua audiência nesse começo de semana, mas amanhã estamos te esperando. Boa noite e até lá.